Gosto de mais de você Por isso ainda não lhe deixei Porque mil motivos você já me deu Pra lhe deixar Ouça o que vou lhe dizer Para o bem de você Para o bem de nós dois Se você não mudar Eu vou acabar Esquecendo você Quem ama quer carinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias Sem lhe ver Não podemos mais ficar assim Você tem que escolher enfim Ou eu O nosso amor Vai acabar Dou mais uma oportunidade Pois você já tem idade Pra saber o que quer Se você não mudar Eu vou acabar Esquecendo você Quem ama quer carinho Eu vivo tão sozinho E fico tantos dias Sem lhe ver Não podemos mais ficar assim Você tem que escolher Você tem que escolher enfim Eu vou acabar Eu vou acabar Esquecendo você Eu vou acabar Esquecendo você